Música Oi, oi gente, meu nome é Bruna Velho e no vídeo de hoje vocês já viram aí no título Vai ser um vídeo de arrumação de dona faxina aqui Eu tô aqui abaixada porque eu tô fazendo umas gambiarras aqui Porque eu preciso ajeitar, preciso de espaço, mas eu também preciso de luz pra gravar, câmera, fio, enfim Mas antes de tudo eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito Curtir, comentar e me seguir lá no meu Instagram que é brunamelo.é Tô fazendo esse vídeo porque eu postei lá que o meu guarda-roupa tava uma zona E uma seguidora aqui, eu não lembro o nome, gente Eu vou ver se eu acho, se eu achar eu põe uma fotinha aqui que ela me mandou o Bru Grava vídeo arrumando ou mostra no Instagram E pra mostrar no Instagram eu acho que fica mais complicado, pelo menos pra mim E eu tô super desanimado com o Insta Então eu preferi gravar aqui pro canal Quero começar falando uma coisa Eu sempre fui muito perdida em estilo de roupas Sempre gostei de umas coisinhas mais estranhas Geralmente eu acho estranho Tipo minha Melissa Papete, vocês aqui do canal, vocês gostam e tal As pessoas que geralmente convivem comigo Não curte muito Tô nem aí, mas enfim Então eu sempre fui meio que perdida no meu estilo Eu não sabia qual que era o meu estilo e tal E eu andei fazendo umas pesquisas Usei algumas técnicas, se vocês quiserem depois eu falo Eu falo mais sobre isso Descobri qual é o meu estilo Então uma das partes desse teste que eu fiz É tirar roupas paradas do guarda-roupa Como eu sou como costumista Eu sempre tive a mania de comprar muitas roupas por impulso Ou muitos sapatos por impulso Até que sapato não é tanto Porque eu geralmente compro tênis Mas eu sempre tive essa mania de comprar coisas por impulso Então tem muita roupa aqui no guarda-roupa Eu não vou falar a roupa que eu nunca usei Porque todas as roupas que eu tenho eu já usei pelo menos uma vez Mas tem roupas que eu usei tipo uma, duas e fica aqui parada Tem roupas que não deve nem me servir ainda mais agora por causa dessa pandemia Enfim, então eu vou aproveitar Vou tirar tudo que eu acho que não faz parte desse meu estilo conforme eu pesquisei Tô muito feliz e muito empolgada E eu espero que vocês notem tipo essa mudança e tal Eu não sei se vai mudar muito essa parte de estilo Ou se eu vou aperfeiçoar Não sei ainda como vai ser Mas eu tô super animada com essa etapa Então vamos lá, gente Se vocês quiserem que eu fale mais sobre os testes que eu fiz e tal Comenta aqui embaixo E eu quero saber Vocês aí sabem qual é o estilo de vocês? Vão e compra, tipo, qualquer coisa por impulso Ou compra sempre o que tá na moda Que eu sempre tive uma certa dificuldade com isso Como eu não sabia o meu estilo No caso eu tô aperfeiçoando, então eu vou falar assim Como eu não sabia, eu acabava que comprava muitas coisas que estavam em alta, na moda E nem sempre eu gostava super daquela coisa Então é isso, gente Vou aqui organizar Aproveitei que a minha penteadeira tá tudo uma bagunça E vamos lá, vou mostrar pra vocês como tá Gente, tô aqui segurando o tripé Olha a bagunça dessa penteadeira Na verdade ela tá assim Porque geralmente quando é dia de semana Eu tenho que fazer uma barreira ali Porque esse gato aqui Que chegou do correio Fru-fru Esse gato aqui Ele tem a brilhante ideia Tá coçando meu joelho Ele tem a brilhante ideia de subir Olha, gente, o Toninho Levou um tiro Tira o sangue agora Tcharam A gente esqueceu um pote no forno Ele tem a brilhante ideia De subir na cama Ou na cadeira Subir aqui Pra subir aqui Pra ir pra lá em cima Então eu tenho que fazer uma barreira Mas enfim Essa é a bagunça Pessoal, eu coloquei vocês aqui E eu não sei se essa parte Eu não sei se essa parte derruma Não sei o que eu Porque eu coloquei a bateria Que coloca na tomada E eu puxei a tomada E eu desliguei a câmera Mas eu vou começar agora Todo mundo tem uma cadeira dessa Em casa Que serve pra ficar roupas Então no caso Eu vou começar tirando Vou colocar tudo que é roupa No chão Gente, voltei com os paninhos Peguei três paninhos E peguei esse vejo aqui Com bicarbonato de sódio e álcool E peguei esse vejo aqui 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 Gente, eu tô de máscara Porque eu tenho renite, sinusite, asma Um monte de coisa E daí vai me atacar a alergia Então por isso que eu coloquei máscara Já limpei a penteadeira Agora eu vou pra parte do guarda-roupa Eu não sei por onde eu começo Eu tô totalmente perdida E aí 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 Pessoal, já tirei todas as roupas daqui de dentro Do certo Do certo Do certo era eu ter tirado dobrado Mas eu preferi jogar tudo no chão E ir dobrando E ir organizando Não sei por quê Não sei se vai ser mais fácil Mas vamos lá Aqui geralmente eu deixo as blusas penduradas Blusas, jaquetas e tal Aí eu deixo shorts Saia Que no caso eu não tenho mais nenhuma saia Porque eu tirei todos que estavam apertados já Mandei embora Então Eu vou ver as calças aqui Vou organizando E as blusas aqui Gente Deixa eu só explicar uma coisa Eu fiz esse teste Eu fiz esse teste E tudo Resolvi mexer aqui no guarda-roupa Não quero que vocês pensem Tipo Ai a Bruna mudou o estilo dela E vai tirar todas as roupas dela E vai comprar tudo nova Assim de uma vez Não gente Não é isso Até porque eu não tenho essa condição O que eu vou fazer É tirar roupas que estão paradas Que não tem meu tamanho Roupas que eu não gosto Que eu não uso mais E que fica aqui acumulando E fica aqui parada Roupa parada eu vou tirar Agora eu não vou tirar tipo Uma peça que eu gosto Uma coisa Só por conta de Um negócio de estilo Não isso Vou pensar ainda O que eu vou fazer com ele Pra quem não sabe Tem uma loja online Loja física Vou deixar o link aqui na descrição So Pessoal Passou horas aqui Tô aproveitando pra fechinar o quarto Então falta Limpar minha estante de livros Limpar a mesa do computador É Vou mostrar pra vocês Agora Como ficou o guarda roupa Gente Vocês zoeiram Eu tirei um saco de lixo Grande De roupas paradas Que ficava aqui Que não servia Roupas que Não sei se vocês também Se você gosta da roupa Mas você nunca usa Né Acho que sim Desse nível Então Vocês podem ver Que sobrou Muitos cabides Isso que eu também tirei Um cesto de roupa Suja Então Alguns cabides Que sobraram São de roupa Jês também Vou pegar aqui pra vocês verem Tcharam Eu enchi um cesto desse Ali podemos ver Um gato lindo Amarelo Né Tia Aqui gente Esse daqui É o cesto de roupa Eu tirei alguns produtinhos De pele Que tinha aqui Que tava Já Tipo sem usar Faz tempo Então Tudo roupa Aqui é lixo Aqui tem umas roupinhas Essas daqui São roupas que eu Separei pra pensar Essas eu pensei em modificar Eu quero ver se eu consigo tirar Essa corrente Eu quero fazer cropped dessas Então eu separei Aqui está a penteadeirinha Arrumada Ali em cima A gente sempre foi Tava meio troncaira Assim sabe Tem duas cestinhas Coisa de faculdade E coisas aleatórias Que eu guardo Meu cofrinho Um plástico Cheio de necessaire Meu inalador De cachorrinho Que é a coisa mais fofa Esses daqui São acessórios Minha escova Que eu esqueci o nome E o meu coleção De copos e canecas Fica aqui Eu passei todas as minhas Bolsas pra cá A do Harry A de gatinha Essas outras duas Então todas as minhas Bolsas tá ali E tem uma aqui embaixo Na penteadeira Tem uma aqui E a que eu uso Todos os dias Aqui eu deixei secador Chapinha Cinto Esse daqui que eu tô Amando usar E aqui tá umas caixinhas Com alguns acessórios De prata Que eu já mostrei pra vocês Sapatos E aqui né gente Eu deixei todas as minhas Blusas T-shirts Camisa Aqui tá minha calça Mon Essas duas que eu tenho Que mandar mexer Que eu falei pra vocês Calça skinny Meus dois shorts E as outras calças Na primeira gaveta Eu coloquei calcinha Sutiã e meias Nessa ordem Aqui eu deixei pijamas Ali é pijama de frio Pijamas Pijamas Top Regatinha E cropped Na última eu coloquei Meus lenços Tudo aqui E roupas de academia Esse aqui é meu negócio Gatinho que caiu daqui Essa bolsa eu levo Todo dia pra loja Pessoal Então essa é a organização Ai esqueci de mostrar aqui Nessa parte aqui Aqui embaixo Tem uma caixa organizadora Transparente De cabo Do Japa Tem uma secola Cheia de tranqueira Que eu não tô afim De mexer hoje E minhas duas mochilas Do Harry E aqui eu coloquei Todas as jaquetas Jaquetas jeans Jaquetas mais esquisadoras Deixei tudo nesse vão E tem um vestido ali Perdido Que é o único vestido Que eu tenho É isso pessoal Essa é a minha Organização Gente Gente Olha se eu tô assando Meu cabelo Já desmoronando Ainda bem Que eu não passei make Terminei Não acredito Vou tomar um banho Vou caçar alguma coisa Pra mim como Eu tô morrendo de fome E eu tenho certeza Que se eu pegar amanhã Pra fazer Eu ainda consigo tirar Mais coisas É Se vocês quiserem Que eu faço vídeo Sobre o negócio Do estilo e tal Os dando dicas Pra vocês Que também Tão procurando Comenta aqui embaixo É Eu tô meio perdida ainda Mas vamos ver Como vai ser Então não esquece Se inscrever aqui no canal Curtir Comentar e me seguir lá No meu Instagram Que é brunamelo.f Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau